É loucura muito minha, Senhor Esperar que o Teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura muito minha, Senhor Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente o olhar E também o coração Aspiração do Seu voar Voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando Amor A perfeita alegria E em Tuas asas Então morei Então morei na mais perfeita harmonia Águia não sou meu Senhor Dela trago Dela trago tão somente o olhar Voar E também o coração As mãos do meu Senhor Mãos do meu Senhor Amor Amor Amor